O golpe envolve três pessoas, uma vendendo um veículo, outra querendo comprar e o estelionatário que manipula os dois. Geralmente a pessoa faz um anúncio em algum site e existe o interessado em comprar. O que o estelionatário faz? Ele acaba clonando esse anúncio e aí ele passa a intermediar essa compra e venda, iludindo tanto o vendedor quanto o comprador. Em menos de uma semana, dez moradores de Rio Verde já caíram no golpe. Somente ontem, oito vítimas procuraram a delegacia para registrar um boletim de ocorrência. Juntas, as vítimas já somam um prejuízo de mais de 260 mil reais. O estelionatário acaba ficando com o dinheiro, a pessoa que fez a transferência fica no prejuízo. O proprietário do veículo acaba tendo o veículo num primeiro momento apreendido, porque há uma denúncia em relação ao estelionato e existe todo um prejuízo que é causado. A delegada explica que uma simples conferência de informações entre vendedor e comprador consegue derrubar o esquema do estelionatário. É falar o valor que você está pagando, pelo valor que ele está comprando, para falar com ele a respeito de, olha, é na sua conta que eu vou depositar, e até desistir do negócio se você vê algum momento em que ele insiste que você deposite para um terceiro. Geralmente, assim que recebe o dinheiro, o estelionatário divide o valor em pequenas quantias para várias outras contas. Em algumas situações, a pessoa que empresta a conta ao estelionatário sabe que é para um golpe. Neste caso, essa pessoa pode ser responsabilizada junto de quem aplicou o golpe. Já as vítimas precisam torcer e ter paciência para que a polícia encontre os criminosos e recupere o dinheiro perdido.